Eu vou dar uma cavalgada nele só pra ver se é de raça Ai, ai, hoje a léxa te laça O que me fez é piraculha, sou pegada de louco Sei que tu tá doidinho pela vida, sou doidoso Eu vou dar uma montadinha, montadinha, né Rebola minha rabeta no colinho, bem Dale, dale, jogadão na cara, bem assim de leve Pra seu lado, se prepara, eu vou subir Doidinho que tu gosta De frente e de costa Do jeitinho que tu gosta De frente e de costa Olha eu fervendo, fervendo, a tempera tua subindo Quando a bunda bate, tu bate palma no macetinho, eu vou de um ladinho Olha eu fervendo, fervendo, a temperatura subindo Quando a bunda bate, tu bate palma no macetinho, eu vou de um ladinho Eu vou dar uma cavalgada nele só pra ver se é de raça Ai, ai, hoje a léxa te laça O que me fez é piraculha, sou pegada de louco Sei que tu tá doidinho pela vida, sou doidoso Eu vou dar uma montadinha, montadinha nele Rebola minha rabeta no colinho, bem Dale, dale, jogadão na cara, bem assim de leve Pra seu lado, se prepara, eu vou subir Do jeitinho que tu gosta De frente e de costa Olha eu fervendo, fervendo, a tempera tua subindo Quando a bunda bate, tu bate palma no macetinho, eu vou de um ladinho Olha eu fervendo, fervendo, a temperatura subindo Quando a bunda bate, tu bate palma no macetinho, eu vou de um ladinho E o que?